Eu já quero detalhes desse grave acidente envolvendo dois carros na altura do trevo de Sacramento em Minas Gerais que deixou pelo menos quatro pessoas mortas. Rafael Ribeiro, ao vivo comigo agora, tem mais informações e a suspeita é que todas as pessoas são da mesma família. Agora, conta pra gente com mais detalhes, Rafa. Agora, 11h57. É isso mesmo, Valentim. Três pessoas que perderam a vida são da mesma família, incluindo esta criança também de três anos que está em estado grave, internada no hospital. Foi resgatada com vida junto com o motorista do carro que também teve ferimentos graves. Como eu disse, esse acidente, Valentim, aconteceu ali no quilômetro 754 da BR-262, próximo ao trevo de Sacramento, Minas Gerais. Ao todo, seis pessoas envolvidas neste acidente. Os dois veículos teriam batido de frente. Em um dos carros, que seria um táxi, estavam o motorista, ainda não identificado, e esta criança de três anos. Os dois sobreviveram, mas tiveram ferimentos graves. Também estavam no mesmo carro Décio de Oliveira, Regina Alves de Oliveira e Suzana Alves de Oliveira Cesarete, que morreram no local. Todas as vítimas fatais são da cidade de Barretos. No segundo carro, havia apenas um motorista, a Dilson Flávio da Silva, que também morreu no local. As vítimas ficaram presas às ferragens e, além do corpo de bombeiros, o helicóptero Arcanjo também foi acionado para ajudar no resgate. Ao chegar na região, a aeronave dos bombeiros teria interceptado as ambulâncias, que transportavam as vítimas mais graves. A criança estava com um traumatismo crâniano classificado como gravíssimo. Por conta do acidente, a rodovia precisou ser interditada, Valentim. A prefeitura de Barretos emitiu uma nota lamentando a morte das pessoas envolvidas no acidente. Suzana Alves Cesarete, ela era servidora municipal em Barretos e havia completado 10 anos de serviços prestados no município no mês passado. Ainda não há horário para o velório, uma vez que os corpos ainda não chegaram em Barretos. O corpo, essa criança de 3 anos e o motorista, os dois que sobreviveram, foram levados para o Hospital Universitário de Uberlândia. Viu, Valentim? Olha, a imagem do carro realmente chama muita atenção, impressionante, final de semana, com mais acidentes graves e nesse, 4 pessoas morreram. E agora a polícia, Ribeiro, tenta investigar e entender o que teria acontecido para um acidente tão grave quanto esse, nas imagens dos carros aí. Também completamente amontoado de ferro retorcido, uma imagem que impressiona, final de semana, com mais acidentes graves e esse, infelizmente, com 4 mortes. Rafa. Exatamente, Valentim. O acidente foi tão grave que é até difícil identificar as marcas dos veículos, já que viraram, como você disse, um amontoado de ferro retorcido. Essa rodovia é bastante perigosa, Valentim. Ela é de mão única, né? Então, ali o trecho é bastante complicado. Não há testemunhas. A suspeita, a princípio, é que um dos motoristas teria tentado fazer uma ultrapassagem ali em um local proibido e aí os dois carros acabaram batendo de frente. Mas agora fica a cargo da polícia civil e da perícia que foi até o local, fez todo o trabalho técnico emitir um laudo na tentativa de identificar o que ocasionou este acidente. Muito obrigado, Rafa Ribeiro. Ao vivo comigo, com detalhes desse caso do final de semana, esse gravíssimo acidente aqui na nossa região envolvendo pelo menos 3 pessoas aí de Barretos. Obrigado, Rafa. Já, já, mais detalhes, mais informações desse caso aqui no Balanço Geral, tá?